Oi pessoal, boa tarde! Hoje é domingo, vou iniciar aqui um vídeo para vocês. Hoje eu vou estar cortando o cabelo da Larissa pela primeira vez, ela nunca cortou o cabelo e ela está com 4 anos, nunca cortou o cabelo e está muito ressecada as pontas, então eu resolvi cortar um pouco. Vou estar dando aqui algumas dicas também de como cuidar do cabelinho cacheado, né? Para quem tem criança com cabelinho cacheado, né? E se vocês gostam desse tipo de vídeo, já deixe aquele like, se inscreva aí no canal quem não for inscrito e vamos lá para o vídeo. Então, como vocês viram, eu estou aqui, não estou lá no salão, né? E para quem é novo aqui e não sabe, eu sou cabeleireira, né? Há 17 anos e apesar que hoje em dia, para mim, não está valendo muito a pena, né? Ser cabeleireira não está dando ninguém. Estou até para arrumar cabelo, estou até procurando serviço, estou colocando currículo para trabalhar em outro ramo, porque não está dando mais e eu coloquei ela aqui nesse corredor, porque hoje está bastante barulho lá fora, tanto na frente e também os carros estão lá na frente e aqui no fundo da minha casa também. Então, eu vou colocar ali fora, mas tem um barulho vizinho escutando o som do lado. Então, por isso que eu estou colocando aqui, vai ficar mais tranquilo, porque enquanto eu resolvi cortar, né? Porque eu fico com dó, senão eu acabo não cortando mais. E aí ela acabou de tomar banho e aí eu vou cortar agora. Então, acompanha aí. Tá bom, né? Tá bom, né? Ok. Fique quietinho. Ah, eu estou tão feliz. Estou tão feliz com você. Por quê? Porque você vai... Fica quietinho, né? Vamos nem cortar, tá bom? Tá? Pessoal, eu não vou colocar a capa nela, porque a minha capa é preta e eu quero que vocês vejam bem que assim, eu não quero colocar nada. Eu vou ter cuidado também, porque não está fazendo sujeira, mas claro, né, que quem for caminharia, né, sabe, tem que colocar, se for de outro ramo, né? Porque eu tenho ela aqui em casa, eu não vou colocar a capa nela, fica melhor pra vocês verem. Quietinho assim, tá? Assim, vai colocar um becinho, né? Ó, aqui é só dividir o cabelo dela aqui bem no meio, deixa eu mostrar pra vocês. Ó, eu divido bem no meio o cabelo. É incrível. Deixa ela ficar aqui assim agora. E agora abrindo o cabelo. E agora abrindo o cabelo. E agora abrindo o cabelo. Dividi aqui o cabelo. Agora, deixa eu ver o tesouro que peguei. Agora eu vou fazer assim, ó. Espero que dê pra vocês verem direitinho. Levanta a cabecinha. Eu vou fechar aqui, vou fazer um corte e ver nela. Então, eu puxo aqui bem o cabelo. Não vou cortar muito, tá, pessoal? Porque cabelo cacheado, fecha um pouquinho mais. Cabelo cacheado, pessoal, a gente nunca pode cortar o tamanho que a cliente fala, tá? Vocês têm que sempre que cortar mais pouco do que ela pede. Porque o cabelo cacheado, depois, ele sobe. Ele nunca fica o tamanho que você vai cortar. Se você cortar do jeito que a cliente tá mandando tanto pra ela falar, por exemplo, 3 dedos. Quando você, quando secar, vai ficar 4 dedos. Então, vocês cortam sempre mais pouco. Porque, às vezes, elas não tem noção, né? Elas não sabem. Mas, no cabelo cacheado, tem que saber muito cortar. Porque, senão, depois, a cliente vai ficar chateada com você quando secar o cabelo. Então, eu vou botar cortando aqui o cabelo dela. Vou dar uma desfiada aqui, ó. Ela tá ansiosa, pessoal. Do mesmo jeito, eu vou fazer do outro lado. Ela diz que tá ansiosa. Vou dobrar. Vou dobrar. Tá vendo? Fique quietinha, tá bom? Tá ligado aqui, ó. Levante aqui. Fica paradinho. Pescocinho. Primeira vez, colocando o cabelo. Né? Fica assim. Fecha a boquinha. Fazendo cair cabelo. Levante o pescocinho assim. Isso, assim. Não. Um pouco. Baixa mais. Isso, assim. Levante o celular pra você ver. Tá? O celular vai ver se fica mais quieto, né? Agora, eu vou fazer do mesmo jeito, ó. Do outro lado. Tô fazendo aqui um corte V, né? Não sei se eu já falei. Acho que sim. Levantando o pescocinho aqui. E, ó. Deixa eu ajeitar aqui. Porque ela mexeu aqui, ó. Bem retinho. Abaixa o celular pro pessoal ver. Só o celular. Levanta a cabeça. Assim. Só embora o meu copo aqui, tá? Fica assim paradinho. Pronto. Levanta mais o cabecinho. Assim, ó. Isso. Mas, aí, abaixa o celular. O pessoal vem. Deixa eu dar pra vocês verem, né, pessoal? Então, agora eu venho de novo aqui, desfiando. Eu quero que essas pontas aqui da frente fique desconectada. Ó. 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 Ó como é que fica esse pontinho aqui, ó. Fica mais curtinho, ó. Maravilha. Ó como eu vou acertar aqui. Como é que vai ficar assim, né? Ih, meu e oi. Esse é o meu e-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o. Como é? É o meu e-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o. É? Seu forrubando. Lembrando que esse é o meu jeito aqui de cortar, tá, pessoal? Que cada um. A menina tem um jeito de cortar. Às vezes é o mesmo corte, mas tem várias técnicas de cortar. Mãe, você está cortando a boca no chão. Deixar esse franjão que vai ficar mais curto. Vamos virar para trás. Mãe, o meu cabelo está grande ou pequenininho? Está grande, não vai tirar muito o corte. E agora eu comprei mesmo. Deixa eu ver se está bom para vocês. Agora eu dividi aqui, pessoal. De orelha a orelha aqui. E vou só corrigir aqui, se está com certos lados. Corrigir aqui o outro. Certo? 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 vim ver aqui, tá vendo? Tá certinho, ó, o tamanho, tá vendo? Certinho. Peraí, já vai tá acabando, tá? A gente tá fazendo zoado. Peraí, pegou um pouquinho já, o melhor vai limpar, tá? E tá certinho, pessoal. Então, aqui é só isso. E agora eu vou dar uma dica pra vocês. Então, pessoal, já defini aqui o corte dela, né? Já tá certinho, já terminei, na verdade, né? Vocês não estão percebendo muito o porquê, tá molhada, mas quando secar vocês vão perceber pela foto. E eu quero mostrar pra vocês o shampoo que ela usa. Ela usa esse shampoo aqui, eu não tô fazendo propaganda, porque eu não tô ganhando nada com isso, da turma da Mônica, né? Da Lerb, aqui. E daí ela tá sem o condicionador, mas ela usa o shampoo e o condicionador, camomila. E aí o creme de pentear, ela usa isso da Salon Line, do profissional, tá quase acabando em só um restinho. E aí é isso que eu queria falar pra vocês. E pra deixar os cachos bem bonitos, pessoal, quando eu termino de lavar só o shampoo e o creme, daí eu passo o condicionador, aliás, eu passo bastante creme de pentear, só da metade pra baixo, né? Eu não coloco aqui o couro cabeludo. Tem que evitar colocar o creme no couro cabeludo, não só pra criança, pra adulto também, pra evitar a obesidade, tá dando um castor. Daí eu coloco bastante creme aqui no comprimento e fica amassando assim, ó. Vou amassando, tô amassando. Daí quando ela vai, quando seca, fica bem bonito esse cacho, bem definido. Corte aqui. Fica bem bonito, só bem definido. E ela usa isso aqui desde pequena. Ela usava, quando ela era pequena, ela usava mamãe bebê, né? Pra turma da Natura. E daí depois eu comecei a usar esse da Vânica e é só esse até hoje que ela usa, só uso esse. E queria dar uma dica pra vocês, pra... Tá bom, peraí. Eu quero dar uma dica pra vocês, pessoal, pra quem tem aí as crianças que vão pra escola, pra creche, né? Que é da antiquinha daqueles bichinhos, né, pessoal? Vocês sabem qual é? Pra vocês colocarem, ó, sabe o colônio deles, o perfuminho da criança? Vocês colocam um pouco aqui, ó. Bem aqui no meio. Vocês dividem o cabelinho deles e colocam a colôniazinha deles aqui, ó. Vai pegando, aplicando com a mão. E que daí vai evitar, tá dando aqueles bichinhos desejados, né? E eu, particularmente, quando ela começa a ir pra creche, ela vai pra creche esse ano, como... Peraí, 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 você tem licença que a mamãe tá falando, tá? Quando ela começa a ir pra creche, fica quietinha, já vai terminando. Já tá terminando. Ela tá inquieta, doido vai passar aí. Aí, quando ela for pra creche, pessoal, eu vou sempre tá deixando a dica que eu falo pra vocês, pra não tá pegando esses bichinhos aí, vocês sabem o que é, meu famoso piloro. É, sempre deixar o cabelo da criança amarradinho, né? Eu, por exemplo, quando ela foi ir pra escola, pra creche, eu vou colocar ela sempre de coque, né? Ela vai sempre de coque. Vou deixar ela sempre de coquezinho assim, vou arrumar bem armadinho. Vou deixar ela de coque e vou ainda colocar redinho aqui, ó. Vou colocar a redinha bem bonitinha que eu vou comprar pra ela, né? Vamos ver se eu acho rosa com essa redinha. Pra evitar esses bichinhos, né, pessoal? E tem que colocar aqui, como eu falei, o truque aqui do perfumizinho da colônia deles. Eu usei isso nos meus filhos, quando eles começaram pra escola, pegaram piolho pra primeira vez. Eu usei essa dica nunca mais antes pegaram. Então, eu vou usar dela também, quando eu começar aí. E espero que vocês tenham gostado aí da dica também, né? E é isso, pessoal. Eu acho que eu não esqueci de nada, que eu queria falar pra vocês. Alguma dúvida, pergunte aí, tá bom? Vai deixando aí o like aí no canal, né? No vídeo. Peraí, olha isso. Espera só um pouquinho de aparelho. E é isso, pessoal, o vídeo de hoje, né? Ah, pessoal, mais uma coisinha. Tomara que eu não tenha esquecido, eu queria dar umas dicas pra vocês, mas a gente acaba esquecendo. Pra quem tinha o cabelo com as crianças cacheado, pessoal, é em geral. Especialmente os cacheados, né? Tem mãe que tem, sempre direitinho, que tem a criança com o cabelinho cacheado, bem cacheadinho. E tem mania de amarrar muito bem, amarrado o cabelo da criança. Nossa, chega e fica apertado, fica bem arrumadinho. Não pode fazer isso, viu, pessoal? Dá dor de cabeça, dá vários problemas pra minha criança, tá? Vocês podem estar pesquisando e não pode amarrar muito o cabelo, Larissa. Então, pode deixar muito apertado, tá? Aquele elástico, que isso faz muito mal pra criança, tá? Dá dor de cabeça tremenda nelas. Deixa mais frouxo e inveta outra coisa, né? Pra cuidar dos cabelinhos delas, mas fica apertando demais, tá bom? Cabelinho inteiro, né? Espero que vocês tenham gostado aí do corte da Larissa, do cabelinho dela, né? Deixe bastante like aí no vídeo, comenta aí o que vocês acharam, né, Larissa? Cortando o cabelinho dela pela primeira vez, né? Se tiver gostado desse tipo de vídeo, eu vou trazer outros vídeos com penteado, diferente pra criança, né? Mostrando pra vocês. E é isso. Tira a mãozinha da boca, dá um tchau pro pessoal. Olha, eu peço que me deu uma luz. Então, foi isso pessoal, o vídeo de hoje é um pouco diferente. Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Se gostou, deixe aquele like e fortalece o seu canal. Se inscreva aí no canal, quem tá chegando, tá bom? Tchau e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.